Quero a vida pacata Quando lhe dá comichão À frente uma estrada Não muito encorvada Trágica roça Grande e grossa Que eu possa arrastar Sem fazer pó no chão E já agora a gravata Que eu não comia Também o pescoço Para que outro moço Almoço valvoroso Demorem a entrar Quero ter um sofá E no peito um caixá Quero ser funcionário Um caro honorário E carga de horário E o ponto a picar Vou dizer que sim Sei assim assim Assinar a rída Estás de águas Bares de sonho Que bebesse no vento Aquilo dentro de mim Ver mulher fiel Vir o esfagre Nela lua de mel A lua de dança 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 Quero ter um teu rumo Ter um cão e um gato E um fato escuro Barbear o rosto Pagar o imposto Disposto a tanto Quem sabe a miúdo Brindar à saúde Com um copo de vinho Saudar o vizinho Acender uma vela Ao santo Quero vida pacata Pataca, gravata Sapato, barato Basta na boca Uma sopa com pão Com cupão de desconto E emprego, sossego Renego-se amigo E faço de conta Fato já nota Cota na conta E nota de conto Vou dizer que sim E ser assim, assim Assinar o rio E mensalha-se Ajo de sonho Que desde o revento Acalenta em mim Ter mulher fiel Viver-lhes, palo, anel Boa de mel Dança, grande na dança Descansá-lo até Ajo de sonho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto